Música Então será que a bela adormecida iria dormir para sempre? Para a sorte de todos, a fada da bondade, quando viu o que estava acontecendo, se escondeu atrás de uma cortina e ficou espiando. Assim que a fada má foi embora, a fada da bondade entrou, tranquilizou a todos, dizendo que realmente ela não podia acabar com o feitiço porque a fada era muito poderosa, mas que ela podia amenizar aquele feitiço. Então, ergueu sua varinha de condão e apontando-a para o berço da princesa, disse Sim, aos 15 anos de idade, você realmente vai furar o dedo numa roca, mas não morrerá. Você dormirá durante 100 anos. E assim foi feito. Bom, o rei ficou preocupadíssimo. Mandou tirar todas as rocas do rei. Não havia mais nenhum fio, não havia mais nenhuma agulha, ninguém mais fiava naquele rei. Ficou preocupadíssimo. E assim foi feito. O tempo passou. A princesa se tornou uma linda princesa e era muito querida por todos. Quase que se esqueceram da maldição da fada. Então, prestes a fazer 16 anos, a princesa estava em seu castelo quando viu uma escada, curiosa, que nunca tinha visto ali, mas curiosa, subiu correndo. E quando chegou lá no alto, viu uma porta, um barulho estranho. Então, ela entrou. Lá, viu uma senhora fiando numa roca. Então, perguntou, mas o que é isso? Estou curiosa, também quero mexer. Posso ver? E na hora que a bela adormecida encostou na roca, imediatamente desmaiou. E a roca, junto com a velha, sumiram. Todos ficaram muito aflitos no reino, atrás da princesa, até a encontrarem. Quando a encontrou, o rei a pegou nos seus braços, levou-a até uma cama, arrumou-a da mais confortável forma. E ali ficaram esperando. A fada da bondade, lembram dela? Ela ficou sabendo que o feitiço tinha acontecido e veio correndo. Quando ela chegou, não podia mais fazer nada. Mas olhou e viu que a bela adormecida, ao acordar, poderia sentir-se sozinha. Então, novamente com sua varinha, encostou em cada morador do reino. Em cada animal, em cada galinha, vaca, cachorro. E assim, todos adormeceram. Porque assim, quando o bela adormecida acordasse, não se sentiria solitária. Assim o tempo passou. Muitos anos depois, um príncipe estava passando por ali. Ficou curioso ao ver umas torres escondidas atrás de uma floresta. Então perguntou a um camponês o que era aquilo. O camponês, então, explicou que ouviu do seu bisavô, há mais de 50 anos, uma história. Uma lenda de que ali havia um castelo. E dentro desse castelo, uma princesa adormecida. Há muitos anos, que só seria libertada dessa prisão após um beijo de amor de um príncipe. O príncipe ficou curiosíssimo. Não esperou muito, subiu em seu cavalo e foi correndo em direção à floresta. Lá chegando, com sua faca, começou a cortar os arbustos. Mas como num passe de mágica, a floresta se abriu. E ele pôde ver. O castelo em sua frente entrou. Ficou assustado com o que viu. Todos estavam... Congelados. Que estranho. Então, lá no fundo, ele viu um quarto. Tinha uma moça que era a criatura mais linda que ele já tinha visto em toda a sua vida. Então, ele se aproximou, tocou nela, mas nada aconteceu. Então, pegou sua mão e deu um beijo. Nisso, a princesa parece que começou a voltar à vida. Ele se aproximou, olhou bem nos olhos dela e lhe deu um beijo de amor. Desta forma, a princesa despertou e começou a ouvir vários barulhos. Sim, porque todo o castelo havia despertado. Estava livre daquela maldição. A princesa, então, olhou bem nos olhos do príncipe e perguntou. Você, então, que é o meu príncipe encantado? Ah, eu te esperei por tantos e tantos anos. Então, o príncipe pegou na mão de Bela Adormecida, a levou para fora do castelo, nos jardins. E ali mesmo, eles se casaram com as bênçãos do rei e da rainha e foram felizes para sempre. Ai, que lindo, né? E você, conseguiria esperar por 100 anos pelo seu amor? Que linda essa história, né? Se você gostou dela e quer ouvir mais histórias ainda, fique com a gente. Daqui a pouquinho tem mais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto